Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido jogo E hoje nós seguiremos com Telling Lies E nós temos a história de Steven Seguiremos com uns videozinhos na ordem Tentando entender essa história aqui E parece que o David vai falar com a esposa dele Então se mais ou menos deixe o seu gostei aí É um anestesista, não é Steven? Tá, parece que ele não tá... Onde é que ele tá? Ele tá na casa dele Tá, levar a filha deles pra um médico Ok A menina realmente ficou doente Ih, ele ficou com um pouco de ciúmes do tal de Steven Tá Ele pergunta o Steven Ah, esse Steven, né Demência? Blowing it all out of proportion Tá David, she's a grown woman, I'm not gonna Trick her into going to the doctor Yeah, and Alba's so happy to have her meemaw here And I guess if she really is sick Then it's Better that she's here Instead of on her own in Texas Hmm Tá, então a minha sogra tá ficando demente Chata pra caralho, né To be jealous Ah, eu fiquei com ciúmes e agora não tenho direito de ter ciúmes Caraca Tá Próxima palavra É Halloween Tá Parece que não foi Halloween Sério Bruxas É um vídeo de 27 segundos Mas eu acho que eu não vou conseguir aqui não, gente Halloween Ah, não vou conseguir mesmo Então vamos pro próximo vídeo, que é Eric Eric É um vídeo de 2 minutos e 5 Caraca, sério que eu também não vou conseguir Eric Do 11 e do 4 Do 11 e do 4 Aqui, ó Aqui Eu vi Eu vi seu amigo Eric É 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 Será que fascista, será que o vídeo 027 é aquele que a gente tinha visto antes é esse aqui, né quando a gente foi pro comício tá, é até aqui onde rola que isso? ai caralho, gato filha da puta sai daqui gato maldito porra, meu gato mano atrapalhou minha gameplayson tá que droga mano abriu até um gameplayson porra passe das 3 da manhã tá, são 3 da manhã ai Eric viu que falou com seu amigo Eric eu vou acelerando, tava com outro cara ajudando a bloquear eles vão as troças mais fáceis beleza tá, e aqui ele reclama pra mina dos policiais, fascistas, do planeta e que ele quer fazer mais ai pensou no gasoduto que é pra parar os negócios da empresa né beleza aí agora ela ficou preocupada porque ele se envolveu na treta, né queria tá aí pra te abraçar oh tá bom tadinho mano é tudo uma grande infiltração, né então vamos lá a próxima é a Ava de 032 não, não vou conseguir eu congelando é o gelado gelei frio aqui ó ela tá fora da minha casa que isso que isso que isso que isso gente que isso tá bom congelando e Ava vamos ver tem um vídeo aqui ó 032 Ava? quem está lá? tá que o Willie 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 o que? uau o que? olha lá dá o oi pra aí meu Deus foi a primeira vez que eles dormiram juntos então esse é o correndo né mano correndo correndo desesperado tá o próximo é mamãe tá é um vídeo de 1 minuto e 14 mãe é eu acho que eu não vou conseguir ó dadá papai mamãe pai papai mamãe 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 não sei se eu vou conseguir hein gente mamá dadá também não tem nada tá agora a gente tem um vídeo da Emma Emma é um vídeo de 2 minutos e 54 caralho eu tô tudo arrebentado de novo mano que porra é essa cara ele tá tudo arrebentado mesmo não devia ter deixado elas sozinhas o que aconteceu mano quero saber a fofoca por completo agora love you tá tá vamos voltar que aí deu alguma treta que caralho pra ele aparecer arrebentado assim ia parecer brabo mano só pode ter dado alguma coisa tá ligado tá tá você não precisa se culpar por nada Emma esse negócio cara devia dar da gente voltar desde o início assim rapidão né mano tá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá são os cortes você me matou o que que ele vai falar mais foi um policial conversa vai conversa vem então aconteceu alguma coisa hein o vídeo da Emma parece estar mais interessante porra aí o que a gente vai ter que pesquisar né morreu died o que que ela fala mas meu emprego é seguro eu só apanhei por um policial caramba que pesado tadinha né mano mamãe tá piorando ela tá ficando mais demente caralho a criança todinha caralho a manãe caralho a manãe caralho que pesado tá porra mano tem alguma uma treta agora vamos ver máquinas aqui ó um vídeo de 1 em 23 departamento de justiça departamento de justiça esse que é o meu chefe né vamos deixar isso para o relatório final tá mas a gente tem que ver o que o David falou para entender o que o David falou a gente tem que ir no espelho 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 meu que esse é do dia desculpa a gente 11 do 06 aqui ó tá a gente vai ter que rebobinar para entender o que ele estava falando porque mano parece que a coisa aqui andou esquentando né e aqui meio que ele vai revelar tudo o que aconteceu para o chefe dele tá e eu estou agindo como uma gente filtrada vai revelando vai revelando os filtrados sob a missão a missão a missão a missão Eric and Peter will be there too Uh-huh Yeah, but you know, the thing is There's some bad blood there, Mike Something she's not telling me Yeah Yeah, she's really credible And you know, when I told her I'd heard of this organizing group, though I suggested we share a ride Something came over her, though You know, she's got stomach cramps Okay, we're going to get involved with a more organized group, right? Maybe Anyway, I'll sit around the camp And see me with her And let her sink in Then I will make contact That's my plan by the book Mirror, mirror on the wall Who is the best agent of them? Okay, he's going to infiltrate So, he's going to infiltrate, right? So, let's go Estranho É a nossa próxima palavra Stranger É um vídeo de 8 minutos e 58 Não, 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 não Baby 8 minutos Ah, esse aqui Nossa, mano Tá Tá Te acho fascinante Será que ele contou tudo pra ela? Tá Tá Então, tá Ok Ok Então, tá Me哈哈 Eleve Têm Eleve Têm 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 em um costume, em um quarto de cama, streaming através dessa câmera. Você vai na rua e você colocá-se na linha. Você colocá-se na linha. Você colocá-se na linha. Uma coisa que eu nunca fiz. Então, se eu apertar essa câmera, eu saio em uma sala. Isso é eu. Nenhum desses homens Eu ainda não conheço meu real nome. Caramba. Agora, eu falo a federal agente. Meu nome. Eu te conto uma verdadeira história. Eu trabalhava em real estate. Eu levava um homem para olhar para o apartamento. Eu ia indo para esses lugares ao meu próprio, sabendo que no momento, eles poderiam me voar. Eu levava os meus heelsos na entrada, e eu meiaia de certeza que estava em uma forma sexy. E aí, quando chegamos para a cama, eu sentia na cama, com os guardaços e uma roupa curta. Você sabe o que eu estava fazendo? Eu estava vendendo-lhe uma fantasia. Sem contrato. Sem segurança. Sem segurança. vendendo apartamentos para o homem. Então, eu faço aqui. Entramos num papo profundo, né mano? Não, não, não. Eu gravo vídeo para o YouTube e não ganho tão bem assim, tá? Você teria gostado dela. aqui, eu faço um celular. Tá bom, Michel. Tá bom, Michel. Tá bom, Michel. É isso. É isso. Eu prometi. Eu fico. Eu vou lhe dar o meu nome real. Tá bom, Michel. Esse é um dos caras bons Cara, está aparecendo uma série Que eu vi Que na real o cara está falando com ela Meio que fazendo uma terapia Estranheza Estranho Estranhei Estranhar Pera aí mano, a palavra é stranger Stranger Vamos ver Sinistro Sei lá mano Vamos ver stranger Desconhecida 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 Desconhecido Não, não tem nenhum vídeo Desconhecido ou desconhecida Que era a próxima palavra Que era ele respondendo ela Mas beleza Vamos para o próximo então gente Que é desconhecido Máquina Aí tem Emma Emma É um vídeo de 13 minutos e 56 Do dia 14 do 11 Ei Emma Posso falar com você por apenas um segundo? Mais notícias Não vou conseguir ir no dia de ação de graças Ah, é quando ela está no parque Ela fica puta da vida É aquele vídeo que a gente viu Que ela está no parque Escondida Escondida Parque Dormir Eu não vou achar o vídeo Mas é um vídeo que a menina está no parque Mama Mamãe Não vou achar o vídeo Mas ela está no parque E aí eu digo para a minha esposa É Ação de graças Vamos lá É Thanksgiving Thanksgiving Tofu Frango Tá, é esse vídeo aqui Tá E aí É o que eu digo para ela Que eu não vou poder ir Tem certeza Tá bem Fecha os olhos Blá, 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 blá Ok Tá Tá Espero que você se engasgue Porque eu digo do tofu Porque eu digo do tofu, né Tá Vou tentar pesquisar isso aqui Ó Dia de ação de graças É um vídeo 052 Ah, quando eles estão deitados juntos Esse vídeo a gente já tinha visto É um vídeo mais de publicação De militância Com ele infiltrado junto com Nossa, mano Eles acabam se pegando, né Meu Deus do céu, mano É Limpar Deixa eu ver É um vídeo, não Limpo 13h46 É esse vídeo mesmo Não, é 13h16 Esse aqui, ó Nossa Ih, a velha doente Ai, que bonitinha Odeio torta de abóbora Tô treinando pro meu recital Você vai tá lá Nossa, mano Olha isso Não A criança apertou A nariz da velha Ai, não Minha sogra, não Meu Deus O que ela tá falando Tá me confundindo com o marido dela Ah, isso é bem desgace Ah, a velha tá ficando bem Cheio das lorota Hello there Tá, vamos ver Hi there É um vídeo de 13h16 Não sei se eu vou achar, hein 13h16 Não, não vou achar Mas acho que já deve ter É só conversa ali, né Vamos lá Tiro Esse aqui parece ser legal Tiro É um vídeo de 7h30 Disparo Tô louco Então é max É um vídeo que ela conversa com ele Ah, ela fala no celular Será que ela tá falando no celular com ele? Essa mina é muito misteriosa, né E é engraçado como ele vai abrindo Tudo por ela Ah, eu vou recuar aqui pra ver o que ela diz mesmo Ela tem um iPhone, né Nem eu tenho um iPhone Que doideira Tá, e ela voltando pro trabalho Piripipi, piripipi Tá, vinte Nove, seis Um Tá Onde você está? Sim Tá Você tá agarela? Você sabe que por alguns dólares extra Nós podemos conversar no telefone? Nossa, a mina vive de dinheiro Bem mais íntimo Tá Ligando no zap Chamei no zap Vamos ver qual é que vai ser Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, mano? Algo que nunca contou pra outra pessoa Me choque Isso não me surpreende Quer ser surpreendida, minha querida? Tá Certo e errado era você ou o cara Nunca matei ninguém Que lorota, mano? Por que eu quero saber disso? Parfum Parfum Tá Fiquei atraída por ele Ele tinha expulso Os braços Porra é essa, tia? Que bizarro Que bizarro Que bandidão Ele usou Ele usou Seu Nectie Para Tirei Minha Tirei Minha como ele estava cansado por isso. Max foi... ele foi feito com a câmera. Ele waited até o copo foi terminado e depois ele saiu fora. Ele tentou mostrar o vídeo para o meu pai e o copo estava fazendo problemas. E como obrigado, ele me deixou guardar o nec tie. Eu nunca contei essa história para ninguém. Karen? Que porra é essa, mano? Que porra é essa? Disparo. Atirar. Tá, 7h39 é esse tiro aqui, ó. Atirei no pulmão dele. É a história que a gente já viu aqui, né? Caraca, mano. Eu deixei ele. Ele merece o que você fez. Ele é o melhor que ele fez. Ele é o melhor que ele fez. com ela. Que é a que a gente ouviu agora, né? Nossa. Ele tá num café, mano. Em vídeo com ela. Meu Deus, lugar público. Foda-se. Ficaram nessa. Caralho, mano. Que bizarro. Que bizarro. Bom, vamos lá. A próxima é Boo. Boo. Som. É um vídeo de 1h27. Aqui, ó. Ah, é dele com a outra. Tá, ela ia... Ela foi escrever ou foi fazer alguma música? Tá. Tá. Tá, ele falou com ela. Parece que ela foi tocar, né? Ou cantar. No festival de música. Ou algo do tipo. A palavra que tá indo... Boo. Também não tá... Não tá indo, né? Então, vamos lá, gente. Vamos ver os dois últimos de hoje. Que é Emma. Emma é o vídeo do dia 28 de novembro. Olha só. Ok. Ei, Emma. 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 Tá, pera aí. Algum vídeo. Provavelmente ele tá falando com a filha dele. E aí, se ele aponta a mão pra cabeça pra você dar um tiro, que porra é essa? O que que tá acontecendo, mano? Tá com um pouco de frio, hein? Ok. 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 How's she feeling? Hmm? Hmm. Hmm. Parece que tá nervoso, né? Que porra é essa? Que agitação é essa, mano? Será que ele tá falando com a filha dele? Tá, me deixa falar com a Emma. Beleza, eu não consegui falar com ela, né? Que é nesse dia, então... Estrela... É 2h12? 2h28... Ah, é ela aqui, a apresentação da minha filha. Brilha, brilha aí, estrelinha. Pera, ela largou no meio do rolê? Ela viu que eu não tô aqui. Nossa, ela saiu, mano. Será que é porque eu não tava aqui? Ah, olha, aqui é a sua. Isso tá atrapalhando a minha relação com a minha filha, mano. Mano, tadinha, mano, tadinha. Tá. Meu, tá. Vamos só mais um, gente. Eu fiquei gostando demais desse jogo. Desconhecido. É um vídeo de 4 minutos e 2, acho que é a apresentação. Tá, que ela vai... Tá, que ela vai... E se você fosse meu mestre, qualquer coisa eu faria. Não sobrou nada vivo. Tá, vamos pular a musiquinha, né? Tá, parabéns. Quero ser amado, quero que você me toque, blá, blá, blá. Tá. A água é a vida. A água é a vida. Meus amigos, esse cara aqui, ó. Artilheiro dos corações, destruidor de custos. Bom, pessoas, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo desse canal. Amanhã seguiremos com mais episódios desse jogo. Um abraço, Molusquete. Que jogo misterioso. Valeu e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.